Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire, galerinha. Free Fire, fazia tempo que eu não trazia o vídeo de Free Fire, né? Mas como teve atualização, muita coisa mudou, chegou várias coisas bacanas, inclusive aqui, essa nova tela aqui, que tá bem diferente, né? Onde o cofre, as armas vieram tudo aqui pra baixo, né? E as missões vieram pra esse lado, que antes era desse lado. E aí ficou mais fácil pra você ver aqui os seus amigos que estão online, agora pra você puxar a partida. Mas o vídeo de hoje, galera, vamos tentar aqui pegar o novo Ouro Royale. Vamos entrar aqui no menu Royale. E vamos aqui no Ouro Royale que atualizou hoje, mano. Será que é possível? Será que dá? Tem 85 tickets e look de 52, mano, pra tentar pegar essa skin feminina. Bacaninha, bonitinha. Deixa eu só coletar logo essa parada daqui, já pegar esses 100 ourinhos. Será que vai tá fácil? Vamos ver se mudou mais alguma coisa aqui dentro. As outras coisas permanecem iguais, né, mano? A Garena aí, como sempre, fazendo aquela maravilha, né? Ela tirou as armas tributadas que tinha aqui. Ela tirou algumas roupas que tinha aqui, que era bem bacana. E deixou somente agora só essas coisinhas bem michurucas aqui, né? Mas vamos lá, vamos então pro que interessa. Vamos tentar ver se a gente consegue pegar o conjunto Balada em Seul. Olha aí, mano, que da hora essa roupinha. Tá bem legal. Olha aí o bonézinho, o capzinho aqui. Tá bem bonitinho esse cap. Olha aí, vai fazer umas combinações bem legais, hein, galera? Quem gosta de jogar com personagem feminino, tá bem legal a máscara. O sapato até que nem tanto. A calça ficou legal, que é um shortinho bem bacana. E o peitoral, que é essa camisa aqui, Balada em Seul. Bem bacaninha também. Um estilo meio que uniforme de soldado, sei lá. Um uniformezinho legal. Aquelas roupinhas coreanas, né, mano? Então vamos lá. Opa, saí aqui do evento. Vamos lá novamente. Vamos tentar pegar aqui então o ouro royale. Vamos ver quantos tipos a gente consegue. Beleza? Eu tenho 85 e lá vai 10. Look de 52. Eu faço 62 agora. Vejamos. Ixi, não veio nada. Só vi só trem branco ali. Armas, as armas, as armas. Essa grossa aqui antes ela vinha tributada, mano. Agora ela não veio mais tributada. Beleza? A Garena tirou o tributo dessa arma. Pelo menos não dá mais de pegar aqui, né? Vamos pra 20 tokens. Eu vou clicar logo. Opa, já peguei? Já peguei, mano. Até que veio fácil, hein? Até que veio bem fácil. Esse daí. Já vou clicar em abrir aqui. Já vou abrir ela. Não vou deixar fechada que eu vou estar usando ela aí. Deixa eu só coletar essas paradas aqui. Pegamos com 20 tokens, galera. Look de 52. Conseguimos pegar até fácil, né, mano? E o próximo diamante royale. Faltou 6 dias pra chegar o próximo diamante royale. E o arma royale. Falta 13 dias, beleza? Então, é isso aí. Há o boato de que o diamante royale vai acabar, né? Depois desse aqui, isso que não tem mais diamante royale. Mas isso a gente só vai saber quando chegar mesmo. Se vai ter ou não, beleza? Vamos estar vestindo aqui a roupitia. Vamos aqui o personagem agora ver aqui pra baixo. Vamos pegar aqui o personagem feminino. Vamos ver aqui o personagem. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver a Luna. Qual é a verdade da Luna mesmo? Aumenta a taxa de tiro em 8%. Acertar o ponente máximo de 15%. A taxa de exercício é com a tiro de velocidade. Vamos pegar ela, então, a Luna. Beleza. Vamos pegar a Luna. Vamos fechar aqui e vamos pôr a roupa agora que tá aqui no copo, aqui embaixo. E vamos colocar aqui. Vou equipar aqui ela toda. Prontinho. Já estamos ali, ó. Olha aí que da hora, doidão. Bem, galera. Vídeozinho rápido só pra trazer aí. Mostrando pegando o ouro royale. Você viu que não tá tão difícil você pegar o ouro royale. Então já deixa seu like aí. Comenta aí se você pegou, se você tá jogando ou não, beleza? Lembrando que a gente tá fazendo live aqui todo dia, à noite, tá? Nesse canal eu tô fazendo, à noite, no canal Mapontes Gameplay. Ou só você digita aí, arroba Mapontes aqui no YouTube. Só vai na barra de pesquisa e digita arroba Mapontes. Que você vai tá achando o canal aí da Gameplay. E se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Marcela Pontes. Fiquem todos com Deus. Eu, ó. Fui. Valeu.